Aê DJ Alex, aê DJ Alex, é isso aí mesmo mano O cara da putaria falou em putaria, as piranha grita Puta que o pariu, solta a putaria pra elas É putaria, 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 putaria Grita porra, grita piranha Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louca, sempre com seu bonte Caralho, é putaria que calor Numa mão ta o copo de pinga, na outra ta o iPhone Desbootiane, desbootiane, desboot, desboot Desbootiane, 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 desbootiane Desbootiane, desboot, desboot, desboot Calma, calma, to chamando ninguém de puta nem de piranha Se ofendeu? Vai! Caralho, é putaria que calor Então, mete a pica, com carinho, com carinho Toma, tá, toma, tá, toma, tá, toma, tá, vai na venda Toma, tá, toma, tá, toma, tá, vai na venda É isso aí mesmo, mano O cara da putaria falou em putaria As piranha grita Puta que o pariu, solta a putaria pra elas É putaria, 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 putaria Grita porra, grita piranha Toda vez que eu chego, eu fico de canto Acendo o cigarro, olhando de longe Elas tudo louca, sempre com seu bonde Caralho, é putaria que calor Numa mão ta o copo de pinga, na outra ta o iPhone Calma, calma, tô chamando ninguém de puta nem de piranha Se ofendeu? Vai! Caralho, é putaria que calor, mano Então, mete a pica, nós metemos a pica, com carinho, com carinho Toma, tá, toma, tá, toma, tá, toma, tá, vai na venda Toma, tá, toma, tá, toma, tá, vai na venda Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado